Segunda-feira, amanhã, no caso, não teremos as nossas web-aulas para falar do livro Idaí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. As lives vão voltar a partir de terça-feira. Eu estou dando esse tempo para que você possa adquirir o seu exemplar do livro Idaí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Caso você ainda não tenha adquirido tanto a sua versão física, que é essa daqui, você pode comprar pelo Clube do Autor, o link está aqui na descrição. Ou você também pode adquirir a versão digital na Amazon Books. Dê preferência pela versão digital, ela é bem mais em conta, é R$12,90, é praticamente um valor simbólico. E você pode começar a ler imediatamente e já chegar no capítulo 3, que nós vamos falar na terça-feira, que é a política... não, capítulo 3, a destruição das instituições. Para ler a versão digital, basta você baixar o aplicativo do Kindle, o link está aqui na descrição, tanto para iOS quanto para Android. Já começa a se politizar, vamos estudar, porque a partir de terça-feira teremos mais uma live aqui no canal. E os vídeos do horário da noite vão continuar sendo divulgados às 7h30, então amanhã, mesmo não tendo live, o vídeo vai ser divulgado às 7h30. Ontem à noite, eu fiz um vídeo criticando a postura do Bolsonaro, foi meu segundo vídeo criticando a postura do Bolsonaro, de incitar invasões de seus apoiadores em hospitais de campanha. E me causou muita revolta, nesse vídeo, o posicionamento do CFM. O que é o CFM? O CFM é o Conselho Federal de Medicina. O Bolsonaro, quando ele faz esse tipo de manifestação, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está ameaçando a integridade física dos profissionais de saúde, de todos eles. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, equipe hospitalar, toda a equipe do hospital. E seria, obviamente, prudente, por parte do CFM, divulgar uma nota repudiando o que o Bolsonaro falou. Porque os médicos já estão sob forte pressão por conta da Covid-19. Alguns deles tiveram que optar em salvar um paciente e deixar o outro morrer. Isso é um trauma que vai perdurar para o resto da vida de uma classe trabalhadora que já sofre com muitas fragilidades psicológicas. Haja vista os resultados de suicídio entre médicos nos Estados Unidos. 300 a 400 suicídios ano nos Estados Unidos. E quando você começa a olhar os índices de doença mental, como depressão, ansiedade, síndrome de burnout, em estudantes de medicina, ou seja, médicos em formação, ou seja, já na graduação, você vai ficar assustado. Então seria necessário, nesse momento, que houvesse um amparo, uma proteção, e fala preparação, a proteção, por parte do governo, com esses profissionais. Porque esses profissionais, eles vão servir toda a sociedade. Ah, eu não utilizo o SUS, tá, mas o seu médico, ele pode trabalhar num hospital privado, ele pode atender na rede pública e ele vai atender você. E toda a equipe também. Então, o mínimo que o CFM poderia fazer era uma nota de repúdio. O CFM não fez, foi omisso. E deve ser criticado por isso. O COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, publicou uma nota de repúdio ao presidente. E o COFEM fez muito bem. O COFEM está perfeito em repudiar a fala de Bolsonaro. Só que não são todos os médicos. Muitas pessoas criticam, falam que os médicos apoiam o Bolsonaro. Mas eu fiquei muito satisfeito em ver um vídeo de médicos do Ceará destoando da postura omissa do CFM e protestando contra a fala do Bolsonaro da última quinta-feira na live. Eu vi o vídeo, mas eu vou ler aqui a reportagem da Mônica Bergamo. Médicos do Ceará dizem que Bolsonaro tem a boca suja e deve se calar. Então os médicos mandaram Bolsonaro calar a boca. Eles gravaram um vídeo depois que o presidente incentivou a invasão de hospitais. Eu não sei qual horário foi divulgado esse vídeo, mais precisamente. Eu recebi no WhatsApp. E a reportagem da Mônica Bergamo foi publicada ontem, às 5h37 da tarde. Um grupo de médicos de Fortaleza gravou um vídeo, veja abaixo o caso, né? Dizendo que Bolsonaro tem a boca suja que gospe palavrões e pedindo Por que não te calas, estúpido? Eles chamaram Bolsonaro de estúpido, né? O protesto é uma reação à fala do presidente que pediu numa live divulgada nessa semana que pessoas invadissem hospitais para ver se realmente os leitos estavam ocupados. Tem hospital de campanha perto de você, fala do Bolsonaro. Tem um hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso. Mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Se os gastos são compatíveis ou não. Então o que o Bolsonaro quer? Que a população fique totalmente doente para ocupar os hospitais de campanha. Deixa eu coçar aqui a minha sobrancelha. Respondo-te, aí que o médico falou o seguinte. Respondo-te com teu linguajar chulo e autoritário, que não é o meu. Assim tu compreenderás com teus simplórios atributos intelectuais. João Bolsonaro de burro. O que quero dizer? Exigimos respeito como médicos e profissionais de saúde. Não mentimos ou desprezamos fatos. Nem temos tua boca suja a cuspir palavrões, insanidades e acusações levianas. Diz o texto do gastroenterologista Sérgio Pessoa, do Hospital Geral de Fortaleza. Ele foi lido por vários profissionais, como num jogral. Tu és ingrato. Nenhuma palavra de agradecimento ou apoio aos que labutam bravamente contra essa doença. Tu és covarde. Escuda-se atrás de militares de alta patente para esconder tua inépcia e incapacidade gerencial. Teu passado é sombrio, tenente cínico. Diz ainda o texto. O gastroenterologista diz que resolveu escrever o texto porque ficou revoltado com a fala do presidente. Trabalhamos no Hospital Geral de Fortaleza, o maior hospital público do estado. É um dos centros de atendimento à Covid-19. Nós todos estamos envolvidos no acompanhamento desses pacientes desde o início da pandemia. Passamos por períodos terríveis aqui em um hospital de campanha, diz ele. Estou lendo o texto para você porque isso precisa ser divulgado. Para mostrar que não são todos profissionais que compactuam com a omissão do Conselho Federal. E que não compactuam também com o presidente. Isso é muito importante deixar claro. Não há mais especialistas. Todos passamos a cuidar dos pacientes. Gastroenterologistas, urologistas, cardiologistas. Todos entraram em um esforço de guerra. Daí nossa revolta com esse questionamento diário do presidente sobre os números. Depois que tomei conhecimento de que o presidente estava solicitando que invadissem hospitais públicos e filmassem nosso trabalho, como se precisássemos provar que estamos trabalhando, fui tomado por uma indignação profunda. Não tenho filiação partidária. O texto expressa o que o médico de Fortaleza sente quando coloca em dúvida a realidade que vivemos todos os dias. E ele começa falando o seguinte. Por que não te calas, estúpido? E aí depois segue a nota do texto. Infelizmente, todas as pessoas que viram o meu vídeo do Luciano Heng, os bolsonaristas que viram o meu vídeo do Luciano Heng questionaram os dados, não vão ter contato com esse texto. Vão falar que os médicos são comunistas. E o que mais me incomoda é que eu sempre pergunto o que são comunistas e essas pessoas não respondem. Não sabem. Não sabem o que é direita, não sabem o que é esquerda, não sabem o que é liberalismo. Acham que há uma manipulação dos deputados, acham que há uma manipulação dos governadores para inflar os números. É uma idiotização absurda. Eles não sabem como funciona um atestado de óbito. Não sabem o que é colocado lá. Não sabem o funcionamento, mas querem falar. Querem falar porque são medíocres exatamente como é o presidente. Medíocre sem nada pejorativo. Medíocre de médio. Porque é isso que Bolsonaro é. Um brasileiro médio. Um deputado que ficou 28 anos no Congresso e aprovou dois projetos. Um deles foi a fosfetanolamina, a pílula do câncer. Muito parecido com a cloroquina. E quem ficou 28 anos sem trabalhar, vocês acham que vai começar a trabalhar agora? Se em 28 anos Bolsonaro levou para aprovar dois projetos, você acha que ele vai fazer o que em um ano e meio ainda de governo? Não vai fazer absolutamente nada. E é como eu falei no meu último vídeo. No meu próprio vídeo do Luciano Henck. Eu falei, se Bolsonaro está precisando maquiar os dados, isso significa que é o mais grave de tudo. Eu acho até mais grave do que ele maquiar as informações. Porque ao fazer isso, ele não fere somente a transparência. Mas ele mostra que nós perdemos a batalha para a Covid-19. Porque não há mais o que fazer. A única coisa que sobra a nós fazermos é maquiar os dados. É mentir para a população. Ainda bem que foi essa decisão, foi voltada atrás. E agora os dados são divulgados da forma apropriada, da forma correta, como estavam sendo feitos antes. Mas é uma vergonha do governo. É uma vergonha também do Conselho Federal de Medicina. E eu gosto de frisar isso. Porque estão omissos. Deixaram os profissionais, deixaram os médicos na mão, nesse momento tão necessário. Isso já é um pouco de histórico do Conselho Federal de Medicina. Na hora de apoiar os profissionais, eles são omissos. Ele é omisso, no caso, o Conselho Federal. E agora, nesse momento que ele mais deveria apoiar, ele vira as costas. Mas, ainda bem que nós temos os médicos para se manifestarem. Se você quiser se manifestar, pensei, você não precisa de uma organização para te representar. Você não precisa de um partido político. Você não precisa esperar que o Ciro Gomes, que o Lula, que o Boulos, que o CFM se manifestem. Você pode fazer o seu manifesto. Você pode compartilhar o vídeo. Você pode comprar o livro. Você pode compartilhar uma charge. Você pode se informar. Você pode, quando ver uma fake news, mandar o link apropriado. E você pode protestar contra o presidente, pedindo transparência. E é assim que nós vamos conseguir vencer esse momento tão difícil. Na verdade, nós não vamos vencer. Nós já fomos derrotados. Com 40 mil mortes, mais de 40 mil mortos. 40 mil famílias que foram afetadas por essa doença, nós não vencemos. Nós perdemos. Mas o que nós precisamos fazer é evitar que essa derrota seja uma derrota mais impactante. E aqui no canal, nós estamos fazendo isso. Eu quero você junto comigo, para que a gente possa tentar evitar ao máximo um aumento ainda maior do número de mortos. E eu conto com a presença de cada um de vocês. Porque o movimento que nós estamos fazendo está salvando vidas. Domingo passado, manifestação, Bolsonaro recuou e na terça-feira já voltou a metodologia antiga de divulgação de dados. Mais transparente. E nós vamos conseguir fazer isso. E nós vamos conseguir fazer isso. Perceba que no meu vídeo de manhã eu falei, que eu já tinha falado ontem, mas que a jornalista, a mídia percebeu que a fala de Bolsonaro sobre as Forças Armadas nada mais é do que um desespero por conta dos julgamentos da chapa dele no TSE e a possibilidade de impeachment. Então o nosso movimento, ele é um movimento muito importante e o nosso movimento, ele é um movimento de defesa, um movimento de resistência. E juntos nós vamos conseguir frear essa escalada genocida. E depois que o governo Bolsonaro acabar, vamos pressionar os tribunais internacionais para que ele seja julgado por cada uma dessas mortes. Porque ele é o responsável. A incompetência dele é responsável. E se você compactua com isso, você é cúmplice. Assim como os militares. Se você se diz cristão, vem usar aqui o nome de Deus e compactua com essa política, você é um falso cristão. Você é um falso cristão. E você levanta o nome de Deus em vão. Venha fazer parte junto comigo. Compartilhe o vídeo. Faça também a sua manifestação. Isso é muito importante. Ah, você está falando isso para compartilhar o vídeo e tal. Se você quiser fazer a manifestação compartilhando o vídeo, faça. Mas faça a sua maneira também. Não precisa compartilhar o vídeo se você não quiser. Mas se manifeste. Se posicione contrário. A essa escalada genocida do Bolsonaro. Nós não podemos ser omissos. Porque se nós formos omissos, nós também seremos cúmplices desse genocídio que está sendo promovido pelo presidente da república.